Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos! Estou muito feliz com tudo, pessoal! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha, pessoal! Isso mesmo! Eu fui lá nos correios e tinha esse presente lindo que minha amiga mandou para mim. Minha amiga Sônia, né, Sarinha? Sim! Que mora onde, Sarinha? Em São Paulo! Muito obrigada, minha linda! Agora a gente vai abrir, né, Sarinha? É! E hoje o especial... O Fá que está aqui, pessoal! Olha, mostra aí, Sarinha! Tchueque! 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 Olha aqui! Coloca uma espécie, Sarinha! Olha aqui, Sônia! Olha aqui, Sônia! Tá bom! Para você ficar falando, Sônia, vai ficar aí a B.T. Então, pessoal, ó! Eu acabei de chegar e ela está, ó! Tô na embaladinha! A gente vai abrir junto, né? Porque eu gosto de abrir com vocês! Amiga Sônia, chegou! Sarinha, a gente precisa pegar uma faca! Tá muito bem embalada! Vou pegar lá, olha! É isso aqui! Então, pessoal! Minhas queridas! Sônia, para eu pegar a minha... Cuidado! Vem uma cartinha! Pô, minha linda! A Sarinha vai já ler, né, Sarinha? Daí! Daí! A Sarinha vai ler, pessoal! Fica sentar ali, Sarinha! Sarinha não quer aparecer, pessoal! Porque ela ainda não se ajeitou para ir para a escola! Ela acabou de acordar, não! Desde cedo, ela está estudando para as provas, né, Sarinha? Não, né, Sarinha? São Paulo, 27 de abril, 2017! Querida Jaque, é com muita alegria, eu lhe escrevo, que todos estejam na paz do Senhor Jesus! Amém! Estou enviando alguns mimos, são simples, mas é de coração, para enfeitar a sua casa! Eu sou de São Paulo, Francisco Marato, já conversei pelo zap, mas conto suas orações para minha família! Sim, minha linda, ela é minha amiga, a gente conversa pelo zap, e agora a gente vai... A Bíblia diz, orai uns pelos outros! Que Deus continue derramando bênçãos sem medidas em sua vida! Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, e sim para a frente, que é Cristo é o nosso alvo! Continue em seu canal falando das bênçãos do Senhor e orando pelas pessoas necessitadas! Deus te abençoe, minha irmã! Amém! Sarinha, um grande beijo! Muito obrigada, minha amiga Sonha, pela cartinha! Muito carinhosa, minha amiga! Sempre com palavras para mim, assim, para me incentivar, palavras alegres! Muito obrigada, viu, minha amiga Sonha! Acabou, Sarinha? Agora, pessoal, a gente vai abrir! Tcharam! Ó, aqui está escrito Jaque, né, Sarinha? Um beijo, minha amiga Sonha! Nossa! Oi, Sarinha! Oi, Sarinha! Olha, Sarinha! Olha, amor! Muito obrigada, minha linda, que coloca o temperinho, pimentão... Ô, desculpa! Coloral, açafrão, pimentinha e alho! Ô, minha linda, muito obrigada! Deixa eu abrir, né, Sarinha? É! Para declarar! Deixa eu ver! Pessoal, ó! Nossa, gostei muito, minha linda, é uma coisinha, assim, que eu sempre vi, eu queria comprar... Não, depois compro, depois compro... Para muitas pessoas é sempre, mas para mim, minha linda, é maravilhoso ter esse coisinho de tempero, muito obrigada, tá bom, minha linda? Muito obrigada mesmo! De fundo do coração, eu gostei! Gostei mesmo! Nossa, Sarinha, assim! Pera aí, Sarinha! Pera aí, pessoal! Desculpa, é porque na hora, ó... Eu acho que a pessoa prega... Ai, a prega na parede, né, Sarinha? É! Com dois preguinhos, ó, pessoal, ao lugar de a pregar... Aí eu vou colocar assim na parede, ó! Olha, vai ficar linda na minha cozinha! Muito obrigada, minha linda! Muito obrigada mesmo! Que Deus abençoe e ele retribua cem vezes mais! Tcharam! Jato, né, Sarinha? É, Jato! Pô, minha linda, gostei! Gostei mesmo! Gostei de fundo do coração, gostei! Maravilhoso, olha! Olha, Sarinha! Olha, mãe! E é lindo, olha! Carinho que ela teve, ela... Ela fez, ó, é pontinho por pontinho de crochê! Muito bonito! Eu irei sim usar no meu fogão! Muito obrigada, minha linda! Gostei mesmo! Gostei lindo mesmo! É lindo! Tem outro, Sarinha! Ó! Muito obrigada, minha linda! Que Deus vai te retribuir cem vezes mais! Esse aqui é o azulzinho! E tem o outro! Que é o pretinho... Ah, pretinho não! É o marrozinho! Marrozinho! Nossa, olha! O marrozinho combinando com a galinha! Esse aqui do peixinho também tá lindo! Ó, minha linda, muito obrigada! Eu gostei muito, tá bom, minha amiga? Muito lindo mesmo, ó! Muito lindo! Muito obrigada, tá bom, minha linda? E aí, que louco! Uma capa! Que meu... O tijão, Sarinha! Agora ele vai ficar lindo com tampinha, com a capinha, né, Sarinha? Ó! Muito obrigada, minha linda! Olha, Sarinha! Nossa, eu irei usar assim, com toda certeza! Na hora que acabar, eu já vou colocar nele, né? Ficar lindo! Ah, o Shwek saiu! O Shwek tá aqui, ele saiu! Shwek! Sai, minha linda! Acho que ele foi lá pra de baixo! Faz de baixo! Nossa, Sarinha gostou na parafia! Olha! Um dia, a semana passada, eu tava tentando fazer o e não deu certo! E agora ela vai e envia! Ô, minha linda, muito obrigada! Olha, Sarinha! Vai ficar linda de baixo da minha filha, olha! Ô, minha linda, muito obrigada! Muito obrigada mesmo, de coração! Muito obrigada! Muito obrigada! Gostei mesmo! Muito, muito, muito! É, um é do botijão, outro é da pia! Olha, ó! Tô achando a parafinha! E aqui é uma soalha de mesa para me colocar na minha mesa da cozinha! Ô, minha linda, muito obrigada! Olha, Sarinha! Nossa, mãe, é linda! Ô, minha linda, é tipo uma coisa de mesa! Eu esqueci o nome! O plástico de mesa! É! Coloca assim, ó! Muito lindo! Vou usar com toda certeza na minha mesa, minha linda! Muito obrigada! Tá bom? Gostei mesmo! Muito, muito mesmo! Você vai te retribuir cem vezes mais! Muito obrigada mesmo! E aqui é o da Sarinha! Tá aqui o nome, ó! Sara! É o seu! A Sarinha vai abrir, pessoal! Vai abrir! Ô, minha linda, muito obrigada! Minha amiga, toma! Muito obrigada mesmo! Viu, minha linda? Sua coisinha, gostei muito! De coração, gostei! Olha a estampa dessa toalhinha de mesa! Essas flores! Muito linda! Irei usar, com certeza, minha linda! Muito obrigada, tá bom? Minha cozinha vai ficar muito bonita! Seu seu carinho, gente! Muito obrigada! Eu te retribuo! Nossa, gente! Olha que lindos! Nossa, mãe! Veio brinquinhos, veio... Olha que lindo! Agora a Sarinha abriu... Acho que eu vou... Já, já, vou... A Sarinha vem já! A Sarinha vem já abrir pra mostrar! Ela só tirou ali! Já, já, ela volta, pessoal! A Sarinha agora vai ser até aqui, pessoal! Que eu terminei de ver o meu! Já veio todos! Aí a Sarinha acabou de abrir o dela, né, Sarinha? É! Tirou da embalagem assim, ó! Olha, gente! Uma caixinha linda! Eu gostei muito dessa caixinha! Eu falei, eu gostaria de estar muito de caixinha! Né, Sarinha? É! Olha! Aí veio um brinco pra mãe e um brinco pra mim! Sim! Um tá um da mãe e outro tá meu de... Sim! A gente gostou muito! Sim! Muito obrigada! Muito obrigada! E aqui é uma... É uma filhinha que ela disse para segurar o cabelo quando fazia a hidratação! É verdade! Quando fazia o cabelo da sala, a gente não tinha muita e agora a gente tem, ó! Quando a gente tá fazendo a hidratação, né, Sarinha? A gente não mexe a promessa! É duas de cada cor! É! Duas de cada cor! Eu gostei muito dessa caixinha! E a caixinha, ó! É uma caixinha de... Que coloca bijuteria, é... Produtos... Pode ser também, né, Sarinha? De maquiagem! De maquiagem também! Muito obrigada, minha linda! Muito obrigada, Sarinha! Que Deus abençoe você e toda a sua família! Que Deus retribua cem vezes mais seu carinho com a minha mãe, com a minha família! Muito obrigada mesmo, Sarinha! Sim! Um grande beijo pra você! Um grande beijo pro seu netinho, Davi Lucas! Sim, para mim! Um grande beijo, Davi Lucas! Sim, minha amiga, Sarinha! Um grande beijo pra você! Um grande beijo pro Davi Lucas, pro toda a sua família! E eu gostei muito! A Sarinha gostou muito, tá bom? Da caixinha, do presentinho dela, tá bom, minha linda? Muito obrigada! E que Deus lhe retribua cem vezes mais esse gesto de carinho que você teve, tá bom, minha amiga, Sonho? Um grande beijo! E eu queria agradecer também a todos! E vocês que ainda não se inscreveram, a pessoa que se inscreva! Ative o sininho, visualize, compartilhe nos Facebooks pra que venha nosso canal crescer mais e mais, tá bom, pessoal? A gente vai encerrando por aqui, eu espero, ó, o brinquinho, ó, muito lindo, ó, as pedrinhas, ó, muito lindo, muito lindo mesmo! Te gostou muito, tá bom, minha linda? Muito obrigada! Então a gente vai encerrando por aqui, tá bom? E muito obrigada a todas as mães que desejaram que eu já dar mãe pra todas, tá bom? Um grande beijo, tá bom? A gente vai encerrando por aqui, a gente vai encerrando esse vídeo, que o senhor vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações, ó, é... Um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo! E tchau! Tchau! Tchau!